Olá, meus amigos e meus irmãos da Assembleia Internacional do Porto Franco e desta lindas idade, onde eu morei pelo bom tempo e construí um laço muito forte de amizade com esse povo aí. Eu, para os que não conhecem, que chegaram depois da minha saída, da minha passagem por lá, eu sou José Alves Cavalcante, presidente da Convenção e deputado estadual. Estou aí nessa pré-campanha, agora uma pré-campanha para deputado federal e também ao lado do pastor Pedro Cândido, uma pessoa da nossa igreja, Sobrando em Deus, com quem nós temos todo o carinho, todo o respeito e acreditamos no potencial que ele tem para ser o representante do povo. Ele teve a coragem de colocar o seu nome para o julgamento do povo e, se Deus quiser, em 2022, porque agora, nesse ano, ele também está numa pré-campanha para deputado estadual. E, se não é bom, ele desfruta do meu apoio e das melhores intenções que a gente tem para que o Pedro possa chegar lá e representar com dignidade o povo do Maranhão, especialmente Portugal. Tem o nosso carinho, a nossa amizade, conhecemos o legado desse grande homem. Meus queridos, você que está aí do outro lado, é com satisfação que eu estou hoje aqui com o meu amigo, pastor Pedro Cândido, primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus, em Porto Franco, que estará colocando o seu nome à disposição para ser avaliado e julgado pelo povo no ano de 2022 para assumir uma das cadeiras lá no poder legislativo do nosso Estado. Pastor Pedro Cândido é um homem de uma folha de trabalho prestado, um amigo da igreja. Música